Quem é o senhor Nathalene? Quem é o senhor Nathalene? O que é o senhor Nathalene? Eu quero mais energia, mais diversão. Quem é o senhor Nathalene? Padre, nosso querido amor, hoje eu preciso mais do que nunca da voz de vocês, do campo da guerra, da liberdade de vocês. Eu posso contar com vocês? Bem,ér daGRAMA sua時間. Vamos lá. Boca, poca, 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 poca. Só não, não, A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.